Música Fala aí galera, estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E nesse vídeo galera, estamos num mapa muito, muito legal Que olha só, eu tô preso nessa parede Eu não consigo sair daqui de dentro de jeito nenhum É como se fosse uma parede invisível E a gente vai ter que fazer um monte de coisas aqui dentro Então galera, acompanha aí o vídeo que vocês vão entender direitinho o que a gente vai ter que fazer E antes de tudo, não se esqueçam de deixar o joinha agora Bora todo mundo nesse momento deixar um like aqui no vídeo E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então vamos lá galera, esse daqui é um mapa do Minecraft Que a gente vai ter que ir aumentando essa parede Ó, ela começa aqui pequenininho e depois vai aumentando até lá na frente Só que pra isso a gente tem que ir fazendo algumas coisas aqui no Minecraft Então vamos começar que vocês vão entender melhor Por enquanto eu não consigo fazer nada, ó Não consigo quebrar isso, não consigo nem sair daqui direito Muito menos abrir aquele baú ali na frente Então ó, essa parede é até o céu Então não tem como também pular fora dela Então a gente vai ter que cavar pra baixo, velho É a única opção que a gente tem pra conseguir sair daqui Então vamos lá que a gente vai ter que ir fazendo várias coisas aqui É, é, pra conseguir chegar Mano, então vamos lá Vamos descendo aqui Bom, eu tô com um pouco de medo de ter lava aqui no chão pra falar a verdade Mas vamos descendo Aqui embaixo não deve ter nada É, e a gente não pode quebrar esse bloco de quartzo, galera E olha só, tá vendo aqui nesses achievements? Então, primeiro de tudo a gente vai ter que pegar madeira Depois fazer todas essas coisas pra ir aumentando a parede Porque ó, não dá pra fazer nada ainda, galera Então vamos lá, vamos descendo aqui Até a gente encontrar alguma coisa que seja boa, né Vamos ver, ó, esse bloco aqui já não é de areia Vamos quebrar aqui então e ver o que vai ter embaixo, mano Ai, tomara que não seja lava Senão eu vou morrer queimado logo Ó, sala de monumentos Ah, galera, é aqui que a gente vem colocando as coisas que a gente consegui Pra conseguir os prêmios, ó Eu vou explicar pra vocês melhor, mas Esse baú Olha Ouro Stick Pá Tem um monte de coisa aqui, mano Ah, por enquanto ainda não dá pra sair A gente tem que conseguir madeira É, não Acho que não tem que quebrar esse baú Vamos tentar cavar aqui pra baixo Ó, aqui tem mais areia Vamos descendo Pelo... Oh, achamos ferro Ah, não Mas não dá pra quebrar ainda Porque a gente não tem picareta de pedra, né, velho Senão não vai adiantar nada Será que tem aqui... Ai, uh, meu Deus, velho Esse mapa mata gente de susto Mas pelo menos achamos madeira aqui Então, boa, pessoal Vamos pegar já essas madeiras aqui Pra gente já conseguir seguindo em frente, ó Quando a gente pega madeira Aparece lá em cima, ó Conseguimos um achievement E aí, ó A parede já aumentou um pouco, mano Antes ela tava aqui no meio Agora ela já tá aqui no final Ah, tudo bem Vamos ver o que tem que fazer agora aqui nos achievements Eu acho que a gente tem que fazer uma crafting table É, isso mesmo Vamos fazer então rapidinho aqui Uma bancada de trabalho Que vocês vão ver o que vai acontecer, ó Tu, 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 tu Fizemos e... Oh, ó Tá aumentando Tá aumentando Foi lá pra agora o meio do bloco Bom, pessoal Já tamo conseguindo quase mexer no quarto inteiro aqui agora E tá cheio de clay aqui também Vamos pegar tudo Caramba, velho Eu não sei o que a gente vai ter que fazer com essas... Com essas argilas aqui Mas vamos aproveitar e pegar tudo, ó E agora tem madeira Vamos quebrar essas madeiras aqui Ó, tem baú aqui também Tá, vamos ver o que tem dentro desse baú Tomara que seja uma picareta de pedra Que a gente pega o ferro lá em cima E fica tudo ok, né, galera Então vamos ver Olha, tá cheio de comida Boa, vamos pegar tudo Por enquanto eu não tô com fome, né E eu também não sei Se a gente vai ter que fazer alguma coisa com essa maçã aqui Talvez tenha que fazer Ela virar uma maçã dourada, né Bom, pegar esse resto de madeira aqui também E agora, galera, a gente vai ter que fazer as coisas que estão pedindo, ó Vamos colocar a bancada aqui A gente vai ter que fazer espada, picareta É... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó Vamos fazer uma espada aí Tututututu Vai aumentar mais Agora a gente vai fazer aqui, ó Uma inchada Também vai aumentar um pouquinho mais E agora a gente vai fazer a picareta Que vai aumentar um pouquinho mais Então Ó, já não tá nem mais aqui na sala a parede, galera Já aumentamos muito, muito, muito isso aqui Então tudo certo Pelo menos a gente tem agora a picareta de madeira Mas ela ainda não dá pra quebrar aquele ferro lá em cima, né Ah, então eu tive uma ideia Vamos fazer uma escada aqui Vamos subir, galera Vamos ter que ir quebrando alguns blocos aqui Bom, a gente tem que voltar Ai, ai, meu Deus Que susto Achei que isso aí ia tudo me matar aqui Bom, a gente vai ter que fazer uma escadinha Bem, bem, bem na manha aqui, tá Pra gente poder voltar lá pra cima E procurar ferro também Porque como aumentou a parede Pode ser que tenha coisa que a gente não viu, né, pessoal Boa, boa, boa Já chegamos aqui no cantinho E, ó Aqui nessas coisas de vidro Que a gente vai ter que ir colocando Os itens importantes, ó Tipo assim Quando a gente chega perto Tá falando que a gente precisa de, ó Essa argila amarela E vamos ver esse daqui Ó Tá precisando de argila azul E essa daqui Agila vermelha Por enquanto não dá pra gente fazer muita coisa, né Olha lá Não consigo nem encostar aqui Então a gente vai ter que aumentar Essa parede de algum jeito, galera Vamos ver aqui nos achievements, ó Agora a gente já fez Ó, agora a gente na verdade tem que fazer a picareta de pedra É É a próxima coisa, pessoal E depois, olha lá A maçã dourada É o que eu tava pensando Bom Vamos então meio que sair daqui, velho A gente tem que procurar pedra em algum lugar Será que tá por aqui? Ah, não vou quebrar aqui não, mano Ó Achei Eu sabia Eu sabia que tinha pedra em algum lugar, mano Ufa, galera Nossa, eu achei que a gente ia ficar preso Mas agora parece que Que vai dar certo Porque agora tem pedra Então a gente consegue fazer várias coisas, né Peraí Vamos subir daqui E vamos fazer a O que que eu preciso? A picareta, né Vamos fazer a picareta de pedra agora Beleza Tá na mão aqui E agora aumentou mais um pouquinho, ó Vai lá pro meio do bloco Ainda não dá pra gente sair daqui, né Não dá pra fazer nada aqui Mas Vamos ver lá em cima Porque aumentou Ah, e também Lá do lado de fora, galera Lá no topo do mapa Também aumentou, né Porque esse quadrado aqui Ele é Tipo Bater o céu Tá ligado? Então vamos ver É Aqui já dá pra Encostar, ó Ó Aqui já tá pedindo a azul Aqui tá pedindo a ver Peraí Isso daqui é Red Harder Será que isso daqui dá? Eu consigo o que? É, galera Eu não sei se é isso daqui, mano Será que é isso daqui? Ó Quebrei Eu acho que a gente tem que quebrar E substituir, tá ligado? Tipo Opa Aí vou ter que colocar um bloco aqui Uh Beleza E Foi Ó Olha lá E lá embaixo apareceu o monumento completo Então é isso, galera A gente tem que ir completando Aqui Que vai aumentando as coisas E a gente tem que colocar Todos esses monumentos aqui Completos Olha só Até ali na frente tem Esses monumentos Pra gente quebrar o vidro E colocar o que tá pedindo Ó Esse daqui tá pedindo azul Azul não é essa É, eu não tenho nada azul E esse daqui tá pedindo amarela É, galera Vamos ter que ir procurando Mais coisas aqui embaixo E outra Vamos subir Pra gente Ai, meu Deus Pô, louco Nossa, ferrou, mano Eu tampei o buraco Se bem que não Dá pra gente descer aqui ainda É um pouco difícil Mas vai dar É, vamos voltar lá então Eu quero olhar lá em cima Pra ver se já dá pra gente abrir Aqueles baús, galera E eu tô pensando em fazer uma torre mesmo Depois a gente quebra, vai Tuk, tuk, tuk Que essa areia aqui é rapidinha Aí vamos subir Ai, sai Meu Deus do céu Agora vai dar Vamos ver aqui fora Será que já dá pra abrir o baú? Não Ainda falta um bloco E... Ah lá, não consigo abrir Ainda falta um pouquinho, galera Um pouco... Ó Quê? De onde que apareceu essas vacas? Ó, a próxima... A próxima missão aqui Deixa eu ver qual que é a missão Aí acho que a gente tem que derrotar bicho É, ah lá Tem que derrotar bicho, galera É Vamos ter que atacar então essas vaquinhas Me desculpa aí, mimosa Vamos ter que te atacar Uh, uh Boa, derrotamos uma E, ah lá Completamos mais um objetivo É, você também vai ter que ir, vaquinha Boa, galera Conseguimos couro Conseguimos carne E, ó Já tá quase, quase, quase Encostando aqui, ó Meu Deus Vamos ver Se a gente já consegue Achar mais coisa lá embaixo, né Porque aqui em cima Ó Consegui stick, mano Consegui mais stick aqui quebrando Porque aqui do lado de fora Vamos ver Eu acho que não tem mais nada Ahn Olha, achei Ah não, isso daqui é normal Isso daqui a gente já tem Isso daqui é a... Como é que chama? Ah lá A... Ó, mais ferro Nossa Ah Meu Deus do céu Eu tô quase morrendo aqui de queda Vamos lá aproveitar e pegar o ferro, galera Eu tinha esquecido Só que a gente acabou de encontrar um ferro aqui também, né Então vamos ter que subir aqui Uh 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 Eu acho que o ferro também é uma missão E ele tá aqui, ó Nossa Vai ser complicado Mas calma Vai, quebra, 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 quebra Cadê? Ó, pegamos o ferro, gente Se não me engano tem outro aqui também Ó, vamos ter que ir quebrando essas tranqueiras tudo aqui Vou usar a picareta de madeira Pra não gastar de pedra Porque vai que precisa, né Bom, cadê o ferro que tava aqui? Vamos ter que descer aqui também Ó, pera Vou usar outra coisa pra não ter que usar meus itens Onde que tava o ferro, mano? Ah, tá aqui, tá aqui Boa Já conseguimos dois ferros, galera E agora Se eu não me engano A gente vai ter que fazer fornalha É a próxima missão aqui do Minecraft Então Vamos pegar aqui mais madeira Mais pedra Pra gente fazer a fornalha E aí, galera Esse aqui que é o objetivo do mapa A gente vai tendo que descobrir as coisas Tipo Do nada Vai ter que ir tentando E até descobrir o que que vai Ó, tô escutando já barulho de zumbi, mano Eu tô falando que esse mapa, galera Vai ficar muito animado Daqui pra frente Então Gente Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui A gente vai ter uma continuação Desse mapa Se vocês gostarem Então, ó Se você gostou Pra eu saber Deixa o like E também comenta alguma coisa aí do mapa Fala assim Cronão Eu gostei muito Continua aí Que a gente Que eu tô gostando, velho Então, olha Já aumentamos mais um pouquinho aqui, galera Deixa só eu tampar isso daqui Com areia E, ó Já tá quase na escada, velho Eu tô muito curioso Pra ver o que que vai ter daqui pra frente Mas é isso, então, gente Nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado por tudo Fiquem bem E até a próxima Fui